Música Não sei se hoje vou servir mais uma vez Mais um dia e o sol nasceu Foi por você Mais um dia e o sol nasceu Quero ouvir Pode ser até Que algo não vai bem Sei lá, dá uma vontade de chorar Tá difícil segurar Liga não Nesse mundo e mundo É mesmo assim Liga não É mesmo assim Lembra que também ele chorou E sentiu a sua dor Mas também ele não fez o seu querer E numa cruz morreu por você Levanta a cabeça É possível tudo Reconçar Nem tudo está perdido não Você pode acreditar Eu quero ouvir Levanta a cabeça É possível tudo Reconçar Nem tudo está perdido não Você pode acreditar Não sei se hoje você prestou atenção Mais uma vez Mais um dia e o sol nasceu Quero ouvir Foi Mais um dia e o sol nasceu Foi por você Pode ser até Que algo não vai bem Será Dá uma vontade de chorar Tá difícil segurar Liga não Neste mundo e mundo É mesmo assim Liga não É mesmo assim Lembra que também ele chorou E sentiu a sua dor Mas também ele não fez o seu querer E numa cruz morreu por você Levanta a cabeça Reconçar É possível tudo Reconçar Reconçar Nem tudo está perdido não Você pode acreditar Levanta a cabeça É possível tudo É possível tudo Nem tudo está perdido não Você pode acreditar Você pode acreditar Levanta a cabeça Levanta a cabeça Levanta a cabeça Tudo está perdido não Tudo está perdido não Tudo está perdido não Você pode acreditar Você pode acreditar Só vocês agora Levanta a cabeça Levanta a cabeça É possível tudo Reconçar Reconçar Levanta a cabeça É possível Reconçar Levanta a cabeça Obrigado.